Não tem como eu explicar o quanto eu te amo, não há como medir, não dá pra imaginar ou apalpar, o que eu sei é que você existe e está aqui marcando essa data como mais um dia mais feliz do ano. E por isso eu prometo manter o meu amor com você, vivo, até o último dia da minha e da sua vida. E por isso eu prometo manter o meu amor. E por isso eu prometo manter o meu amor. Eu prometo fazer a pessoa mais feliz, porque quando estamos com quem nós amamos, a felicidade é inevitável. Com isso, prometo amar-te até quando estiver careca e barrigura. Respeitar-te, porque eu aprendi que com respeito se conquiste o mundo. Prometo cuidar de você até quando não tiver forças para fazer isso só de mim, porque eu sei que você faria a mesma coisa por mim. Muito obrigada, meu amor, por sempre estar ao meu lado em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Obrigado por nunca desistir de novo e nunca deixar o malficação de chocolate derreter. Eu te amo muito e te amarei para sempre. Obrigado por nunca desistir de novo e nunca deixar o malficácio. Obrigado. Obrigado.